Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5 os versículos 8 e 9 Jesus foi profetizado, o nascimento de Jesus foi anunciado pelo profeta Isaías e o profeta Isaías disse que o Messias, o Cristo, seria chamado de príncipe da paz seria o príncipe da paz quando na noite do que nós chamamos do primeiro natal os anjos no céu apareceram para dar a boa notícia do nascimento do Messias aos pastores que estavam no campo o coro de anjos cantou glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem e o apóstolo Paulo, São Paulo apóstolo vai falar que Jesus, o Messias evangelizou a paz e promoveu a paz isto é, toda estrutura social histórica de condicionamento de separação e ruptura entre os homens aqui Jesus então está falando que os seus talmidim são pessoas que seguem essa mesma índole do coração do seu pai e do seu próprio coração de promoção da paz os pacificadores e é por isso que são chamados filhos de Deus porque o filho de Deus, o filho amado de Deus Jesus de Nazaré foi o príncipe da paz o que evangelizou a paz e que foi anunciado e profetizado com paz aqui nestas bem-aventuranças Jesus fez uma mudança de ênfase nas primeiras ele falou dos pobres, dos humilhados, dos mansos, dos injustiçados, dos que choram agora ele está falando dos misericordiosos que carregam dentro do seu ventre a vida humana como cuidadores que se mantém puros que se mantém puros como filhos de Deus para que possam cuidar da vida que carregam e que promovem a paz em todo lugar um talmidim de Jesus faz o que Jesus sempre fez promoveu a paz, promoveu a reconciliação teve na sua boca uma palavra de perdão sempre ofereceu nova oportunidade novas oportunidades para a comunhão a minha oração é que eu consiga viver assim consiga viver olhando o meu semelhante com misericórdia consiga me manter puro do mal e sem me deixar contaminar pela maldade para que eu mesmo não seja um malvado e para que eu seja um pacificador um promotor da paz e que eu viva essa bem-aventurança do reino de Deus que é um reino de justiça um reino de paz esta é a minha oração e eu convido você a que faça também esta oração A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL